Veja aí. Segundo a polícia, a mulher foi presa suspeita pelo crime de infanticídio. Ainda de acordo com as informações da polícia, a mulher entrou em trabalho de parto quando estava em casa. Ela teve o bebê no banheiro da casa, depois ela pegou um edredom e embrulhou a criança, colocou dentro de uma bolsa e deixou essa bolsa em um cômodo, nos fundos da casa. Ainda segundo a PM, era por volta das seis da manhã, quando o marido dela acordou e ouviu ela chorando. O marido perguntou o que estava acontecendo e a mulher disse que não era nada. E aí o companheiro dessa mulher, de 28 anos, foi para o trabalho sem perceber o que tinha acontecido. Ainda segundo a PM, a mulher pegou as coisas dela e foi para a casa da mãe, na zona rural de Ijaci. E só quando o marido retornou do trabalho, é que ele notou aquela bolsa no cômodo, no fundo da casa. E ele foi abrir para ver o que era e percebeu que ali estava a criança. O companheiro da mulher acabou chamando a polícia e a criança já estava sem vida quando a polícia chegou ao local. Após buscas, a mulher foi localizada na zona rural de Ijaci e ela acabou confessando o crime. Esse já era o quarto filho dessa mulher. Ela contou aos militares que ela não queria ter essa criança, que ela já tinha inclusive tentado o aborto antes e que ela tinha escondido a gravidez e nem tinha ido ao médico para fazer um pré-natal. A mulher foi presa e encaminhada para o presídio da cidade de bom sucesso. Com imagens de Gilmar Garcia, Graziele Raposo para o Alterosa Alerta. É uma...